Vou começar por aqui, assistindo aqui uma TVzinha de leve, né? Tá parecendo a caixão doca? Menino, foi que ele arrumou esse nome, hein? Sandoca Sandoca ou Xandoca? A mulher lá chama Sandroca do Melo, né? Não é Xandoca não Sandroca do Melo Sandroca Sandroca Não Mentira Não é Sandroca, Taylin? Sandroca, Sandroca do Melo Vai falar Sandroca Eu entendo que é Sandroca, não é Sandroca Pois eu pensava que era Xandoca Xandoca Não, Ernesto Essa menina, por que que não vai vestir uma blusa? Não, Ernesto Hum Oxe, esse aqui não tem condição, não cai nada, filho Não E tu que tá de trás da Serra das Andorinhas aí? Só por que tua mãe tá com a cabeça bem na frente, Gil Só por que tua mãe tá com a cabeça bem na frente, Gil Ele fala O Nilton que enxerga ele vai pegar aquele meio que tem ali, ó Ele tem 2 metros e meio, se não der eu compro um de 3 metros pra se enxergar todinho Misericórdia Aí faz igual eu, no dia que eu fui comprar o capacete Aí eu cheguei lá, eu quero um capacete É porque pegou o maior A mulher trouxe o capacete número 60 Quando eu fui colocar na cabeça, misericórdia Eu falei, rapaz, aqui só é baixinho Mas a cabeça Quase que o capacete não cabe na cabeça, viu? Pegou o maior que diz, é quase que não serve É o número 60 Pior que na tua cabeça nem entra Eu duvido muito que ele fique salgado da minha Porque ele entrou na tua Ele entrou na minha e não entrou na tua Entrou na tua e não entrou na tua e não entrou na minha A tua é muito maior do que a minha Você não se enxerga não? Ai, ai Bota o capacete, ninguém não enxerga Nem o capacete, mas ele quer a cabeça dele Ele fica comendo na panela mesmo, olha Aí ele crie aquele ovo Eu não sei quem é Não sei se é um jornalista Que falou na SBT Chegou no lugar e o homem falou Morte-tiva o capacete Aí ele, não vai falar que eu estou de capacete não Não estou de capacete não Parece que eu assisti esse vídeo Mas foi, não é Globo, foi não Foi, não foi Não assistimos aí, o homem chegou no lugar William Boni William Boni, né? Dá Boa, o senhor pode tirar o capacete Não é um montão de capacete Ai meu Deus Não, porque ele era careca Agora eu lembrei desse vídeo O homem era careca e ele É, vai tirar o capacete Não, porque ele entrou no lugar Tá com proteção já com o capacete Agora o senhor já pode tirar o capacete Aí eu fiquei assim, mano, põe no capacete Por exemplo, o capacetezinho não cabe aí não Não cabe na minha, porque na sua cabe é um Rapaz, minha cabeça é menor do que a tua Não, se enxerga, Ronilson Se enxerga A cabeça é maior do que o corpo todinho A cabeça já é grande A cabeça já é grande, não faz cocô ainda na cabeça Com razão que a orelha tem que competir com a cabeça Presta bem atenção Olha a tempa minha orelha e olha a tua Pessoal, aqui é brincadeira Tem que se adivistir um pouco Aqui é apelidando uns uns outros Só brincadeira Valeu Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês aí Que está assistindo esse vídeo Viu? E não se esquece E não E não se esquece aí de De se inscrever no canal Entendeu? Dá um joinha, dá um like Dê um like, né? E valeu! Tchau, tchau! Obrigado.